Então, nós não sabemos direito quando voltaremos à normalidade, mas lembrem-se sempre que Jesus está aí no nosso comando, e que vamos continuar em oração, torcendo para que as coisas aconteçam da melhor forma possível, compreendendo que nada é o acaso, de tudo que é ruim tira-se o bom, e a gente, como trabalhadores do Cristo, não devemos desanimar e continuar firmes. Dos nossos ideais de amor e fraternidade, contando sempre com o apoio da espiritualidade. Então, os nossos recados tradicionais, a gente não vai dar hoje, porque a gente vai, a partir dessa noite, ver como é que vai ficar o andamento das nossas atividades, então, a partir de amanhã, a gente já tem a noção do que nós vamos falar para vocês. Mas, todas as oito horas da noite, da semana, fiquem atentos aí no nosso canal, que vai ter o comunicado, ou uma aula, enfim. A gente vai estar ligado com vocês através do canal do Facebook e da rádio, está certo? Eu vou ler para vocês uma psicografia, que é de costume, que a gente sempre lê, que chama-se Brilhe a Vossa Luz Interior. A mais ínfima luz resplandece sobre o império das trevas, porque é da lei divina que isso aconteça. Assim como dizia o apóstolo que um ato bom cobre uma legião de pecados. Portanto, irmãos, não há verdadeiramente desculpas para não levar a efeito as boas atitudes de vossa parte. Um simples gesto fraternal ao conhecido difícil, que passa como transeunte nas ruas, bem como um sorriso franco nos momentos de tensão, ou um copo d'água ofertado ao indigente que lhe pede em seu habitat. Variadas são as formas aparentemente simples, que se fazem casuais todos os dias, a fim de brilhar a vossa luz. Entretanto, muitas vezes contrariamos estas disposições, por ainda albergar em nosso peito a chaga do egoísmo e do orgulho. Quando disfarçamos nosso olhar ao transeunte, quando cerramos nossos dentes em atitude nervosa, quando de pronto negamos o auxílio de nossas portas, sem ao menos ouvir o petitório. As respostas da felicidade futura encontram-se em nossas mãos, e são as nossas decisões diárias que refletirão na tranquilidade ou na tormenta futura. A força das coisas, dioturnamente, nos coloca novas oportunidades de agirmos no bem, impulsionando o nosso espírito a se posicionar entre o bem e o mal. E cabe a nós a melhor resolução. Postura e atitude são sinais de crescimento, pois movimento é vida, assim como a vida é amor. Assim sendo, praticar o amor é vivenciar a mais alta plataforma do bem viver. Seguir os passos de Jesus é obrigação de todo o aprendiz do Evangelho. Segue, pois, firme neste caminho. Uma nesga de luz ao longe orienta as grandes embarcações, quanto aos perigos dos calhaus, ofertando segurança e poupando vidas. Brilhai a vossa luz e buscai o quanto antes vossa iluminação interior. Então, neste momento, vamos elevando os nossos pensamentos a Deus Pai, Todo-Poderoso, Senhor de nossas vidas, ao nosso Divino Mestre Jesus, Irmão Maior, Modelo e Guia, pedindo a Ele que nos abençoe e nos ilumine, nos envolva de tal forma que possamos estar conectados com os nossos irmãos superiores, a fim de absorver todas as emanações, as intuições, as energias positivas que constantemente chegam até nós. Retirai de nossos corações todos os sentimentos de pessimismo, de rancor, de tristeza, de desespero ou de medo. Dai-nos, Mestre Jesus, a sua força, para que possamos superar as dificuldades e continuarmos firmes no caminho que Tu destes para nós. E assim, então, vamos iniciando mais essa palestra com a prece que o Mestre nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus. Então hoje nós temos a presença aqui da minha irmã Eliana, do caminho, do Allan Kardec, do Centro de Estudos Allan Kardec. Nós estamos com uma plateia aqui espiritual muito grande, e temos aqui quatro encarnados, cinco encarnados. Isso já é um motivo de alegria para nós, né? Então com certeza ela provavelmente é a palestra mais envolvida com o público que ela já deu até hoje. Mas com certeza será maravilhosa. Bem-vindo, Eliana. Por favor. Obrigada. 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 Boa noite. Que bom ter todos vocês aqui essa noite. É um prazer muito grande. Fico muito feliz de estar novamente nessa casa. E o convite hoje é para nós fazermos uma reflexão sobre a lei de justiça, de amor e de caridade que está no Livro dos Espíritos, no capítulo 11. Lei. O que é lei? Lei é um princípio, um preceito, uma norma criada para estabelecer as regras que devem ser seguidas. É um ordenamento do latim, lex, que significa lei. É uma obrigação imposta. E as leis, elas podem ser divina ou humana. A lei divina, ela tem as suas características, assim como a humana também. A lei divina, ela é imutável. Ela está escrita na consciência, na nossa consciência, e ela implica em responsabilidades nossas e consequências. É aquela famosa lei de ação e reação. Tudo aquilo que nós fazemos vai voltar para nós, de bem e de mal. Então, essa é a lei divina. A lei humana, ao contrário, ela é mutável. Ela está escrita nos livros e ela impõe sempre para um crime uma pena, um castigo. E, às vezes, ela tem a ideia, a intenção de educar. Ela é imutável porque o homem, ele muda através dos tempos. Ele vai evoluindo a sua inteligência e a sua moral. Então, as leis, elas vão se adequando ao desenvolvimento intelectual e moral da humanidade. Eu vou contar um caso aqui, para a gente observar por que existe, então, porque o homem criou as suas leis. Dois rapazes, eles estão em um quarto de pensão. Eles vão dormir no mesmo quarto. Um deles é forte e o outro é fraco. O forte, ele quer dormir com a janela aberta. E o fraco quer dormir com a janela fechada. Então, o forte fala assim, bom, eu que mando aqui. Vou dormir com a janela fechada, senão eu boto você aqui para fora. Ou então, ele pode dizer aos incomodados que se mudem. O fraco, como ele não pode enfrentar o forte, ele pode pegar um revólver e matar o forte. Aí ele dorme com a janela fechada. Porém, em ambos os casos, não está existindo uma sociedade. E para que os homens possam viver em sociedade, foi necessário que eles criassem ao longo do tempo normas, regras, leis, para que todos possam viver bem. Porque eu não posso viver só em função de uma pessoa que é mais forte na sociedade. Então, a lei vai garantir os direitos dessa sociedade. Antigamente, as leis eram muito duras, muito rígidas, porque os homens eram muito primitivos, muito selvagens. E era necessário que as leis fossem dessa maneira. Como no caso do Moisés, quando ele criou lá as leis de Italião. Olho por olho, dente por dente, no momento que era necessário muita rigidez. Porém, as coisas foram ficando mais suaves à medida que o homem foi evoluindo. Na época do Tiradentes, aqui no Brasil, as leis eram muito duras também. Existia, naquele momento, uma morte chamada de natural e uma morte chamada de cruel. Então, antes que a pessoa fosse morta, naquele momento era comum se enforcar. Essas penas vão sempre variando ao longo do tempo e em cada sociedade é diferente. Às vezes se enforcava, às vezes cortava a cabeça, às vezes com revólver, às vezes com faca, de alguma maneira. E na época do Tiradentes, era hábito se enforcar as pessoas. E antes de enforcar as pessoas, existiam algumas crueldades que eram feitas com a pessoa, ali no caso, que era condenada. Uma delas, que era terrível, era colocar uma mão sobre um braseiro, até que os ossos virassem cinzas. Olha a crueldade que era feita naquele momento. E em 1830, D. João VI, ele extinguiu esse tipo de castigo e criou um novo Código Penal Brasileiro. Essa morte natural, que era chamada naquela época do Tiradentes, era a forca, a morte natural. Para nós, hoje, uma morte natural, a gente acha que é uma morte boa. A nossa Bisa, ela morreu sentadinha numa cadeira na cozinha, com 98 anos, e nós ficamos felizes. O cara teve uma morte tranquila, sem sofrimento, sem passar por hospital, internação, a coisa toda. E tem um vizinho meu, que ele morreu dormindo. Ele demorou, não acordava, não acordava, quando a família foi verificar, ele estava morto na cama. E todo mundo achou, que morte bonita, uma morte natural. As leis divinas, elas não punem, não existe castigo como as leis humanas. É só nós lembrarmos daquela passagem de Jesus Cristo com a dútera. Que naquele momento, a mulher que cometia a dutério, ela era pedrejada até a morte. E acho que até hoje é assim, né? Infelizmente, em alguns lugares. E quando eles foram castigar a dútera de Jesus, disse que atire a primeira pedra aquele que não tiver pecado. E a multidão foi embora. Aí Jesus pergunta, mulher, onde está os que te condenavam? E ela responde, for embora, senhor. E ele diz pra ela, eu também não te condeno. Vá e não peques mais. Na lei de Moisés, não houve punição. Não houve castigo. Na lei de Moisés, também não existia castigo. Além de Moisés, ele dava normas de conduta e de comportamento. Não matar, não pecar, não desejar a mulher do próximo. Normas. Não castigo. E Paulo de Tarso disse, tudo me é lícito. Lícito quer dizer legal. Tudo me é legal. Porém, nem tudo que é lícito me convém. Porque muitas coisas são legais, mas são imorais. Estou agindo dentro da lei, porém elas são totalmente imorais. A lei divina, ela está escrita na consciência. Agora a gente vai questionar um pouco, vai dizer assim, mas como que um selvagem, vamos imaginar antigamente, um selvagem que comia carne humana no seu almoço, no seu jantar, como é que nós podemos dizer que ele tinha alguma lei escrita na consciência? Então, obviamente, que à medida que nós formos evoluindo, é que nós vamos percebendo isso. Vai ficando mais claro para nós. E é por isso que entre um selvagem e um sábio, as leis divinas são diferentes, vão ter responsabilidades diferentes. Hoje, nós sabemos que nós não podemos pegar o nosso vizinho e cozinhá-lo, ou chamar os amigos, ou vamos comer meu vizinho hoje num churrasquinho. Nós sabemos que nós não podemos fazer isso. Que nós teremos muita responsabilidade pela lei de ação e reação. Nós vamos responder por isso dentro daquilo que nós conhecemos. Diferentemente de um selvagem que não tinha essa noção. Então, a lei de reação e ação e reação, ela está aí, é uma lei divina, e nós podemos observá-la o tempo todo na nossa vida. Mas nós não estamos desamparados. Quem é que vai explicar essas leis para nós? Antigamente, os profetas que vinham falar das leis divinas, de alguma forma. Depois, veio Moisés, que nós acreditamos ser a primeira revelação. Vem falar das leis de Deus. Depois, veio Cristo, que nós acreditamos ser a segunda revelação. Cristo, ele não podia falar muitas verdades naquele momento, porque as pessoas não estavam ainda preparadas, não estavam maduras o suficiente para entender muitos mistérios da vida. Mas ele disse que ia enviar um consolador. E nós acreditamos que esse consolador é o Espiritismo, que veio nos explicar muitas coisas que Jesus disse naquele momento. Por exemplo, há muitas moradas na casa de meu pai. Nós sabemos que hoje nós não estamos sozinhos no universo. E aí, o Espiritismo hoje vem nos explicar tanta coisa que nós vamos nos consolar nesse atual estágio evolutivo em que nós nos encontramos. A lei divina, ela é subdividida em leis físicas e leis morais. As leis físicas, elas regem todo o movimento do universo e todas as relações da matéria bruta. E os cientistas, eles vão observando esse imenso universo e vão desvendando as leis de Deus. Vamos imaginar que nós, antigamente, quando nós vivíamos nas cavernas e hoje, com toda essa tecnologia que nós temos a nosso favor, quanto que o homem evoluiu? Porque o homem, observando a natureza, não tinha nada. Ele foi modificando, descobrindo todas essas leis de Deus e muita coisa ainda há por vir, por descobrir. Nós sabemos ainda muito pouco. E as leis morais, a relação do homem com Deus e com seus semelhantes. A lei divina ou natural são as leis de Moisés. E elas são dez. A primeira lei, a lei da adoração. Depois vem a lei do trabalho, da reprodução, da conservação, da destruição, a lei do progresso, da igualdade, da liberdade, da sociedade. E a décima lei, que é a lei da justiça, do amor e da caridade. Nós vamos nos debruçar hoje um pouquinho mais sobre a décima lei, que é a lei de justiça, amor e caridade. Você vê que elas estão juntas. A única lei que é composta, todas as outras são simples. E essa lei é composta. Porque todas elas estão interligadas. Por isso que elas são compostas. Porém, para o melhor aproveitamento do nosso estudo, nós vamos separá-las. Vamos falar um pouquinho da justiça, um pouquinho do amor, um pouquinho da caridade. Na questão 875 do Livro dos Espíritos, o Kadek pergunta para os espíritos. Como se pode definir a justiça? E os espíritos respondem. A justiça consiste no respeito aos direitos de cada um. O que determina esses direitos? E eles respondem. Duas coisas os determinam. A lei humana e a lei natural. A lei humana, a lei dos homens, e a lei natural, ou a lei divina, ou a lei de Deus. A lei humana tem vários símbolos. Nós vimos que o homem criou as leis para que a sociedade pudesse conviver melhor em sociedade. E essa justiça tem vários símbolos. A balança, ela representa a equidade, a igualdade. O martelo, aí simbolizando o respeito, a ordem. A venda nos olhos, representando a parcialidade e a sabedoria. O trono, simbolizando a autoridade e a glória. A espada, o poder e a defesa da lei. No Brasil, o dia da justiça é comemorado no dia 8 de dezembro. Aí nós temos uma obra do Vitor Brecheret, lá em Brasília, em frente ao Palácio da Justiça. Aí nós vamos colocar a primeira questão. Existe? O homem criou as suas leis, a sua justiça. Mas existe realmente a justiça humana? No artigo 5º dos Direitos Humanos Fundamentais da Constituição Federal, diz o seguinte. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Aí, imediatamente, nós vamos questionar. A mulher e o homem têm o mesmo direito. Estamos falando aqui do Brasil, da nossa sociedade. Têm o mesmo direito? O negro, na nossa sociedade brasileira, aqui tem o mesmo direito que o branco? O índio tem o mesmo direito? O que está acontecendo com os índios agora, lá no Amazonas? Os pobres e os ricos têm o mesmo direito na nossa sociedade? Todos nós temos liberdade? Temos igualdade? Temos segurança? E temos direito à propriedade? Teoria e prática, infelizmente, são coisas muito distintas. Sabemos que a nossa lei tem muita coisa boa, já avançou bastante, porém, ainda, a nossa justiça comete muita injustiça. E ela é amorosa, ela é cara, e as pessoas mais simples, mais pobres, não têm acesso. Vou contar um caso que aconteceu comigo, alguns anos atrás. Eu trabalhava em uma escola, sou professora, e nós encabeçamos um grupo de professores, contratamos um advogado para entrar com uma ação contra um pagamento indevido do Estado. E essa ação foi encabeçada por um amigo, um professor de matemática, chamado Munir José. E aí, o tempo passou, eu acabei saindo daquela escola, fui para outras escolas, e mudei de endereço, de cidade, tudo. Uns 15 anos depois, eu estava na internet, lá no meu banco, e vi um dinheiro depositado na minha conta. Falei, nossa, um engano que aconteceu. Aí fui verificar, ganhamos a causa. 15 anos depois, falei, nossa, olha a amorosidade da nossa justiça. E esse Munir, amigo meu, já tinha falecido. Até eu liguei para a esposa dele. E esse advogado, eu só pude entrar em contato com ele, porque eu tinha a conta no mesmo banco, caso contrário, acho que nem teria recebido aquele dinheiro, por quê? Se eu não estivesse com a mesma conta no mesmo banco durante tanto tempo. E, para contar um caso agora de injustiça, para dar um exemplo de morosidade. Eu sempre me lembro, quando eu falo de injustiça, de um caso que apareceu aí nas mídias, alguns anos atrás, de um senhor pobre, desempregado, não conseguia emprego de jeito nenhum, ele estava desesperado, começou a pedir esmola, ele tinha muita vergonha, os filhos dele estavam chorando de fome, e ele, num ato de desespero, ele vai numa padaria, ele pede, e ele é xingado, ele corre, ele pega uns pães que estavam assim e sai correndo. Aí ele é preso, e ele ficou 13 anos preso. Alguém, não sei como, descobriu essa história e veio à tona, e aí saiu na mídia, ele acabou sendo solto, depois de muito tempo, né? E aí tem aquele outro caso que todos nós vamos lembrar, que aconteceu recentemente, daquela pessoa rica e poderosa, que estava com dezenas de sacos de dinheiro num apartamento de um amigo, e a justiça não o prendeu, porque não havia provas suficientes. Triste. Na questão 877, diz o seguinte, Kardec pergunta, a necessidade para o homem de viver em sociedade ocasiona-lhe obrigações particulares? E os espíritos respondem, sim, e a primeira de todas é a de respeitar o direito dos seus semelhantes. Aquele que respeitar esses direitos será sempre justo. No vosso mundo, onde tantos homens não praticam a lei da justiça, cada um usa de represálias, e é isso o que faz a perturbação e a confusão de vossa sociedade. A vida social confere direitos e impõe deveres recíprocos. Nós temos direitos, porém, temos deveres também. E temos que cumprir as duas coisas. direitos e deveres do cidadão. Eu trouxe aqui alguns direitos e alguns deveres para nós apreciarmos. Direitos. Todos nós temos direito à saúde, à moradia, ao trabalho, à segurança, à previdência social, ao lazer, à alimentação, ao transporte, à igualdade entre homens e mulheres, à liberdade de expressão, a ser tratado com humanidade. Todos esses são nossos direitos. Deveres. Cumprir as leis, respeitar o direito alheio, proteger a natureza, votar, direito à educação, sustento e saúde dos filhos, colaborar com as autoridades, proteger o patrimônio alheio, etc. Então, infelizmente, aqui a gente observa que tudo é cumprido parcialmente. Algumas pessoas, de acordo com o seu entendimento, elas cumprem mais, outras menos, mas notamos aqui que ainda existe muito e muito para nós trabalharmos para que tudo isso realmente um dia se concretize. Então, nós vemos que a justiça humana, ela está caminhando lentamente, com muita dificuldade, no mundo todo, alguns países mais evoluídos, de uma forma muito melhor, outros muito atrasados ainda. e a justiça divina? Se a humana, ela não está tão bem assim, como será a justiça divina? Será que ela é perfeita? Tudo certo? E aí, vamos imaginar que todos que estão nos ouvindo acreditam em Deus. Se eu acredito em Deus, eu vou perguntar, mas Deus é justo? Se Deus é justo, por que Ele fez esse mundo com tanto sofrimento? por que Ele não fez o mundo feliz para nós? Por que algumas pessoas nascem na favela, pobres, doentes, às vezes já nascem aleijados, cegos, surdos? Por que? Outros nascem em mansões, com famílias riquíssimas, tem as melhores escolas, as melhores oportunidades, os melhores trabalhos, isso é justo? Aquela pessoa nunca fez mal para ninguém, ela só sofre, tudo de mal acontece para ela, onde está Deus? Então, quer dizer que Deus ama diferentemente os seus filhos? Ama alguns e a outros não? Aí vem o espiritismo, que é a terceira revelação, vem nos explicar muita coisa que Jesus não pôde explicar, nem Moisés, nem os profetas, de forma clara, totalmente clara para nós hoje, dizendo que nós somos espíritos imortais, fomos criados igualmente por Deus, de forma simples e ignorante, e Deus colocou todos nós no mundo e vai, segue, e cabe a cada um de nós criar o seu próprio destino, através das nossas ações, tudo que nós fizermos de bem vai voltar para nós, e tudo que nós fizermos de mal vai voltar para nós, e isso não tem como ser feito em apenas uma vida, seria injusto, Deus seria injusto, e Deus é justo, é bom, e Deus ama todos os seus filhos igualmente, então uma vida só não é possível, e vem os espíritos nos explicar que existem milhares e milhares de reencarnação, que nós vamos passar por um longo caminho evolutivo, e essa construção que nós vamos fazer de nós mesmos, ela é muito lenta, e compete a cada um de nós, ou andar um pouco mais rápido, ou ficar parado no caminho, compete a cada um de nós, isso é justiça de Deus, nós temos que conquistar a nossa felicidade, felicidade, e o que é felicidade? A felicidade é um dia nós atingirmos um estado de plenitude espiritual, isso não é ficar sentado como muitas pessoas imaginam, num céu, com um banquete cheio de guloseimas e comida, um lugar lindo, tudo, não, quanto maior a nossa responsabilidade, maior a nossa evolução espiritual, maior vai ser a nossa responsabilidade, porque tudo está conectado, Deus, todos os seus mensageiros, em todas as escalas evolutivas, todos trabalhando em prol de todos, o tempo todo, ninguém está sentadinho numa cadeira, né, sendo abanado por alguém e comendo guloseimas, então é uma felicidade que nós não temos ainda condições de entender, como dizia Jesus, a felicidade não é desse mundo, nós temos momentos agradáveis, momentos bons na nossa vida, mas nós não conseguimos ainda entender essa plenitude, essa felicidade que os espíritos puros são capazes de sentir, essa paz, essa alegria, essa bondade, esse amor, é a plenitude do amor. Na questão 876, fora do direito consagrado pela lei humana, qual é a base de justiça fundada sobre a lei natural? O Cristo vola deu, desejai para os outros o que quererias para vós mesmos. Traduzindo, como é que eu sei que eu estou sendo justo com os meus irmãos, que eu estou sendo correto, que eu estou aplicando as leis de Deus? Simples, coloque-se no lugar do outro, simples. Toda vez que nós tivermos uma dúvida, será que eu estou agindo certo com essa pessoa? Coloque-se no lugar dela. Esses dias eu pensei numa faxineira, que eu tenho uma faxineira que ela trabalha em várias casas, ela já está conosco há quase uns quatro anos, e é uma pessoa muito simples, uma história de vida bem difícil, ela é sozinha com os filhos, e ela vive de faxina. E ela tem algumas casas, e tem gente que ela já está trabalhando há três, quatro anos e nunca deu um reajuste. Ela está com o mesmo salário de quatro anos atrás. Eu falei, querida, você precisa falar com a pessoa, fala com jeitinho, mas ela fala, mas eu não tenho coragem, e se ela me mandar embora, que é uma pessoa muito humilde, muito simples. Então, nesse momento, nós temos que nos colocar no lugar dessa pessoa. Você gostaria de ficar quatro, cinco anos trabalhando numa empresa sem ter um reajuste qualquer? Como é que você ia se sentir? Você ia ficar feliz? Você ia achar isso justo? Simples. na questão 886, qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade? Ah, já falei, perdão, já foi, né? A caridade tem dois tipos de caridade. A caridade, segundo entendia Jesus, é benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. A caridade, ela pode ser material e moral. Aqui, cabe também uma reflexão, né? Toda vez que a gente vai dar uma esmola, nós ficamos realmente em dúvida. Será que é correto eu dar uma esmola? Eu vou dar uma esmola? Muita gente, a gente sabe que se acomoda naquela situação e não quer mais trabalhar, só vive de esmola, acontece isso? Nós sabemos que acontece. Porém, nós sabemos também que algumas pessoas, elas estão passando por grandes dificuldades, elas não têm coragem de pedir nada para ninguém, às vezes elas estão passando fome. Então, nós precisamos ficar atentos e tentar ajudar essas pessoas de alguma forma, para que elas não se sinta constrangidas, de uma forma delicada, com carinho, nos aproximarmos dessa pessoa e ajudá-la. E a caridade moral, vou falar um pouco da esmola. Tem um caso que aconteceu comigo também, que um dia eu estava aqui em Ubatuba fazendo compras e eu fui na Quitanda, ali no Izu, no centro, e a hora que eu parei, eu deixei o carro na rua, em frente à Quitanda e o moço, daqueles moços que ficam ali na praça, ele me abordou, ele falou, senhora, senhora, me dá um dinheiro. Falei, querido, desculpa, mas eu não tenho dinheiro, só tenho cartão. não, mas, ô tia, eu estou com fome, estou com muita fome, me dá um dinheiro para comprar comida. Falei, olha, vamos fazer o seguinte, eu vou na Quitanda, eu vou comprar umas frutas e vou trazer para você, aí você come, tudo bem? Ô, falou, tia. Aí, fiz as compras, aí eu comprei uma porção assim de banana para ele, um saco de mexerica e comprei também para mim, banana, mexerica, outras frutas, outras coisas. Voltei para o carro, quando eu voltei, cadê o moço? Sumiu. Então, nesse caso, ele não precisava mesmo do dinheiro, não estava com fome, ele queria o dinheiro para comprar drogas. aí eu pensei, ai meu Deus, agora com toda essa banana, com essa mexerica, com esse monte de fruta, só eu e meu marido em casa, vai estragar, né? Tomara que eu encontre alguém no meu caminho que eu possa doar essas frutas. Aí peguei o carro, dei a volta, parei mais do outro lado, perto do mercado, que eu ia no supermercado. na hora que eu desci do carro, que eu abri a porta, veio um senhor velho, todo desdentado, com uma mão cheia de moedas, e a outra mão vazia, ele veio direto para o meu carro. Fiquei emocionada toda vez que eu conto isso. Aí ele só veio, ele não conseguia nem falar, magro, todo tremendo, assim, você vê que ele estava doente. Aí eu falei, Oi, tio, o senhor aceita umas frutas? Aí ele fez que sim, eu abri o capô, peguei, ele pegou, ele falava, ele agradecia, me agradeceu, e foi embora. Então, como eu sou muito crente em Deus, eu acredito que foi mesmo uma providência divina que trouxe aquilo que eu pedi naquele momento, uma pessoa que estava precisando, então nós temos que estar com o coração aberto para ajudar as pessoas nesse momento de grande crise que o mundo vive, e nós vamos passar por momentos muito difíceis daqui para frente, nós temos que ser irmãos uns dos outros, nós temos que nos ajudar, ter mais afeto, mais carinho, mais humanidade, como Jesus veio falar para nós, e Jesus, ele falava por parábolas, mas quando ele falava de amor e de caridade, ele era totalmente claro com todas as pessoas, e vamos aproveitar esse momento que nós estamos vivendo para sermos solidários uns com os outros, para um estar ajudando o outro, mas com amor, com afeto, com carinho. mas o que é o amor, afinal de contas? Será que nós sabemos realmente amar? O amor, ele tem várias definições, ao longo do tempo, os homens sempre criaram definições e continuam criando definições para o amor. No dicionário, nós encontramos a seguinte definição, amor, do latim, amore, é uma emoção ou sentimento que leva uma pessoa a desejar o bem a outra pessoa ou a uma coisa, um objeto qualquer. Outras definições, o amor não se define, o amor se vive, dedicação absoluta a um ser de um ser a outro, afeto ditado por laços de família, sentimento terno ou ardente de uma pessoa por outra, capricho, adoração, sentimento transcendental e religioso, amizade, apego, carinho, o amor consiste em dar e não em receber. Tipos de amor, o amor conjugal, o amor filial ou fraternal, o amor à pátria, o amor à raça, o amor à humanidade, ao dinheiro, o amor aos livros, o amor à justiça, ao bem, o amor a uma profissão, o amor ao jogo, o amor à diversão, o amor a Deus. mas nós sabemos realmente amar, o amor é citado o tempo todo entre nós, entre os amigos, na nossa casa, nos livros, nas novelas, nos filmes, nos poemas, nas músicas, na arte, mas nós sabemos amar. no atual estágio evolutivo em que nós estamos, o nosso amor ainda é muito carregado com os nossos vícios morais, principalmente, todos os nossos vícios, que eles advêm do nosso ego, do nosso egoísmo. Então, nós confundimos muito ainda o que é amor. Nós achamos que o amor é uma paixão. Ai, eu estou apaixonada. Gente, encontrei uma pessoa que pessoa maravilhosa. Nossa, mas eu estou muito apaixonada. É uma pessoa incrível. Agora, finalmente, encontrei o amor da minha vida. Um mês depois, e aí, como é que está o seu relacionamento? Ih, já era, já estou em outro, não quero nem saber. Pessoa mais chata. Paixão, desejo. Então, existe uma grande confusão entre nós ainda, nesse estágio evolutivo que nós nos encontramos. A posse, os ciúmes, muitas vezes eu falo assim, é o meu filho, é o meu marido, é a minha casa, é a minha cidade. Nada é nosso. Ninguém é de ninguém. Nós estamos aqui de passagem, não sabemos quanto tempo nós vamos ficar aqui. E ninguém é de ninguém. Nós devemos agradecer aquelas pessoas que estão conosco nesse momento, nesse instante no nosso caminho. Mas o filho não é meu. O marido não é meu. A casa não é minha. Ninguém é de ninguém. E eu encontrei entre as definições de amor uma definição que eu acho maravilhosa, que sempre me emociona muito, falando do amor, esse amor nosso que é um amor mais egoísta, falando de um amor altruísta, que é um outro tipo de amor, um amor mais elevado, e está aí na Carta de São Paulo aos Coríntios. E ele diz o seguinte, que o amor, ele tem nove virtudes. Como se fosse um arco-íris do amor. Nove virtudes. A primeira virtude do amor é a paciência. O amor verdadeiro, ele é paciente. Ele suporta tudo. Ele não reclama. Porque ele sabe o que vai passar. O que é passageiro, tudo isso. O que isso vai acabar. porém, com serenidade, com equilíbrio, com sabedoria. O amor, a segunda virtude para o Paulo do amor é a tolerância. O amor, ele não se exaspera, ele aceita as diferenças do outro. Nós vivemos um mundo hoje de muita intolerância. Que se a pessoa não pensa como eu, ela já é minha inimiga. Eu não falo mais com ela. se ela tem um gosto diferente, se ela gosta de uma política diferente, ela não é mais meu amigo. Ela tem que gostar do mesmo time que eu gosto, ela tem que gostar do mesmo partido político que eu. E nós estamos assistindo aí, nas redes sociais, uma verdadeira guerra por conta da intolerância. Isso precisa acabar. As pessoas são diferentes. Elas gostam de coisas diferentes. Isso é maravilhoso. Imaginou se todos nós fôssemos iguais? Como essa vida seria chata? E a terceira virtude do amor é a benevolência. O amor, ele é benigo, ele é bom, ele não sente inveja. Quando eu vejo que uma pessoa tem mais do que eu, ela tem uma casa bonita, tem um carro bonito, ou ela é uma pessoa bacana, está sempre cercada de amigos, está sempre alegre, eu não vou invejar aquela pessoa, tentar destruí-la, porque a inveja ela destrói, ela quer destruir o que o outro não tenha. O invejoso não quer o que o outro tem, quer destruir aquilo que o tem. E o benigo, na pessoa que tem benevolência no coração, ela fica feliz com aquilo que o outro conquistou. Ela sabe que a pessoa é merecedora, que ela trabalhou para aquilo e que ela merece aquilo. E fala, bom, se ele conseguiu, eu também vou conseguir. Se eu trabalhar bastante como ele trabalhou, eu também um dia posso ter tudo que ele teve. Se eu for bacana como ele é, eu também posso ter muitos amigos. E a quarta virtude é a incondicionalidade. O amor, ele não busca seus interesses. Olha, eu só vou te amar se você me amar. Caso contrário, eu não te amo. Não. O amor verdadeiro é incondicional. Ele não pede nada em troca. Eu vou fazer isso para você, mas você tem que fazer aquilo para mim. Sem chantagem, sem cobrança. Ele é incondicional. Ele não espera nada em troca, como Jesus fazia. Nunca ele esperou nada em troca. Não é verdade? Amava incondicionalmente. A quinta virtude é a maturidade. O amor, ele não arde em ciúmes, porque o ciúmes é um sentimento extremamente infantil. Nós sabemos que a criança, nos primeiros estágios dela, o egocentrismo é totalmente natural, faz parte da evolução emocional da criança. Ela acha que o mundo foi feito para ela, que o pai é dela. Aliás, ela acha que tudo é ela. Ela se vê em tudo como se tudo fosse ela. E quando a criança não supera essa fase por algum motivo, ela vai se tornar um adulto extremamente possessivo, ciumento, se tornando uma pessoa extremamente difícil de conviver. Evidentemente que o Paulo não estava falando daquele ciuminho bobo que acho que nós todos temos ainda nesse estágio evolutivo, mas daquelas pessoas que destroem o relacionamento por conta daquele ciúme esdoentio. E o sexto, a sexta virtude é o respeito. O amor, ele não se conduz inconvenientemente, ele respeita a atitude do outro, o pensamento do outro, ele ouve o que o outro tem a falar, ele espera, ele compreende que o outro é diferente dele, ele tem limites, ele respeita a todos, ele respeita a privacidade do outro, isso é o verdadeiro amor. A sétima virtude é a capacidade de perdoar. Como Jesus veio sempre falar para nós do amor e do perdão, sempre frisando isso, nós não devemos carregar conosco a raiva, a mágoa, por isso que nós temos que perdoar, na verdade o perdão é uma libertação, nossa, quando eu não perdoo alguém, eu estou presa àquela pessoa, isso vai fazer uma, vai fazer com que eu fique atrasada na minha evolução espiritual imoral e moral e eu não vou crescer, eu fico parada ali naquilo, eu tenho que me libertar, o perdão é uma libertação, eu tenho que entender que o meu irmão erra como eu erro e também eu tenho que ter a humildade de pedir perdão quando eu errei, isso não é feio, isso é bonito, a pessoa que pede perdão, ela demonstra uma grandeza de alma, ela é humilde, ela não tem orgulho, e se nós percebemos que nós erramos, vamos lá pedir perdão, sim, não tem problema, abraça a pessoa, você me desculpa, me perdoa, eu agi errado com você e se alguém nos magoou, vamos perdoar, vamos fazer oração para a pessoa, perdoa, para a gente se libertar desses sentimentos negativos, se nós não tivermos condições de viver com a pessoa, tudo bem, mas se liberte, se perdoe, se livre desses sentimentos, e a oitava virtude é a lealdade, o amor, ele não se alegra com a injustiça, mas ele fica feliz, ele vibra com a verdade, ele é honesto, ele é sincero, ele não mente, e a última virtude para Paulo, é a humildade, o amor não se ufana, não se soberbece, não é orgulhoso, ele é humilde, porque quando eu tenho qualidades, e eu fico exaltando publicamente essas qualidades, isso perde o valor, então a humildade, ela deve servir para a gente calar um pouco, se eu tenho algumas qualidades, vamos então usar essas qualidades em prol dos nossos irmãos, não ficar exibindo elas em público, porque isso não é bom para Deus, concluindo, nós chegamos à conclusão que nesse atual estágio que nós estamos, nós ainda não compreendemos, não conseguimos aplicar totalmente a lei de justiça, de amor e de caridade nas nossas vidas, nós ainda não conseguimos, porque nós estamos ainda no mundo de provas e expiações, estamos caminhando ao processo natural de evolução, o espiritismo ele vem dizer que o amor é uma das leis morais da vida, complemento da lei de justiça e imanente, quer dizer, que está ligado à caridade, Allan Kardec escreveu que amar o próximo é fazer-lhe todo o bem que nos seja possível e que desejáramos nos fosse feito, a explicar a máxima cristã de amai-vos uns aos outros como irmãos. e por enquanto o que nós podemos fazer? Como nós não conseguimos ainda praticar plenamente a justiça, o amor e a caridade, nós podemos cuidar, porque cuidar é um ato de amor e quem ama cuida, então eu posso cuidar de mim, da minha saúde, do meu corpo, da minha alimentação, cuidando de tudo, praticando exercícios, cuidar da minha casa, da higiene, das pessoas à minha volta, dos meus amigos, da minha comunidade, da natureza, não jogando lixo nas ruas, não poluindo, não jogando lixo nas praias, cuidando, nesse atual estágio evolutivo, todos nós somos capazes de cuidar. e se nós cuidarmos, já é tudo de bom nesse estágio em que nós nos encontramos. Então nós vamos terminar agora com a leitura da carta de São Paulo aos corintios, vou pedir para colocar a música de fundo, por favor. vamos nos colocar em posição de prece, fechando os olhos, elevando o pensamento a Deus, ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa ou como o símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado. Se não tiver amor, nada disso me aproveitará. O amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se insoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas fica feliz com a verdade. tudo sofre, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba, mas havendo profecias, desaparecerão, havendo línguas, cessarão, havendo ciência, passará, porque em parte conhecemos, em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então, o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino e pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desistir das coisas próprias de menino, porque agora vemos Deus como um espelho, como escuramente, em parte. Então, quando nós fomos mais evoluídos, veremos Deus face e face. Agora eu conheço Deus em parte. Então, conhecerei Deus como também sou conhecido por Ele. Agora, pois, permanecem entre nós a fé, a esperança e o amor. Estes três. Porém, o maior destes é o amor. Boa noite. Que Jesus nos abençoe que nos possa tornar cada vez mais justos, amorosos e caridosos. Muito obrigada. agradecemos a nossa irmã pelas palavras, pela palestra e vamos continuando sempre dentro dessa sintonia de paz, de esperança, sabendo que nada é o acaso, que tudo está dentro das magnânimas leis que regem o universo, aqui a terra, as relações que entre nós se estabelecem. Vamos então agradecendo ao nosso Pai misericordioso de infinito amor e bondade por toda a criação, por tudo que rege o universo. Agradecendo a Jesus, nosso mestre, nosso guia, pelo evangelho, pelas lições que Ele nos deixou. agradecendo também aos nossos mentores, aqueles que conosco convivem, nos intuindo e nos envolvendo, sabendo que as nossas vidas são o que fazemos do presente e o que fazemos do presente reflete no futuro. Portanto, que o agora seja para nós o ponto culminante através da nossa reforma íntima, através das reflexões que somos levados a ter, principalmente em momentos como esse, onde parece que o mundo conspira contra nós, onde parece que tudo é o caos, mas é justamente nesses momentos em que a vida nos cobra mais profundidade de reflexões, mudanças de postura, de atitudes, renovação de pensamentos, mas acima de tudo confiança. Confiança nas leis eternas, na amorabilidade do nosso divino mestre Jesus, na confiança que temos nos nossos mentores e na nossa fé, que possamos através das nossas atitudes e ações trazer um futuro melhor para todos nós. E assim, então, vamos agradecendo por mais esse momento, mais uma vez, com a prece que o Mestre nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos Senhor de todo o mal, que assim sejam, graças a Deus. E ainda lembrando a todos que amanhã às oito horas nesse horário, estaremos aqui para mais informações e continuar a nossa programação. Fiquem em paz, que Jesus abençoe a todos. Graças a Deus. Música Música A CIDADE NO BRASIL